Música Música Mira assim ó ó vai isso agora pega aqui ó pega aqui aperta assim ó e encaixa vai ae aperta 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 aqui ó pera aí assim ó aperta vai ae vocês estão bons hein cara agora acabamento vai agora é a dancinha do pneu vai Tedes a dancinha do pneu vai a dancinha do pneu 39 39 oi pessoal chegamos em trancoso estamos agora na praia do coqueiro e aí e aí nós estacionamos aqui na frente deu acesso à entradinha aqui de um restaurante e tem várias mesinhas e parece que a gente tem um tem muitos lugares tem uns loungezinhos tem sofazinhos para você escolher mas provavelmente deve ser consumação e a gente pagou 20 reais para deixar o carro com planelinha no estacionamento ali na frente e aí e aí e aí e aqui você consegue chegar de uma praia para outra caminhando aqui beira mar mesmo e aí e agora eles falam falaram que a maré tá baixando e que o mar vai ficar mais calminho igual uma piscina por enquanto ele ainda está um pouco mais agitadinho tá um pouco forte até as ondas mas ele falou que logo fica como uma piscininha e olha que lindo esses coqueiros dão todo um charme e aí 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 a gente está aqui andando pelo quadrado onde tem vários restaurantes e a igreja famosa aqui de Trancolça Tem o Poço dos Desejos aí, Tets? Olha esse lugar que delícia, olha esse mar Olha esse aqui, olha esse mar, olha esse mar, olha esse mar Gente, logo atrás da Igreja do Quadrado, olha essa praia, que coisa linda! Legenda por Sônia Ruberti